Meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal Tiro Consciente, o canal que proporciona a vocês o devido conhecimento a respeito do universo das armas de fogo. Antes de começarmos nosso vídeo hoje, eu queria falar da triste notícia que tivemos, do falecimento do grande armeiro, youtuber Salles Armeiro, que nos deixou essa semana, porém o seu legado sempre permanecerá entre nós, como um armeiro raiz que gostava de compartilhar os seus conhecimentos. Então aí vai a nossa continência ao senhor subtenente Salles, nosso Salles Armeiro, conhecido por todos que admiram o trabalho dos armeiros e também o universo das armas de fogo. Bom, no vídeo de hoje, depois da enquete que fizemos, onde perguntamos aos amigos sobre temas que vocês, no caso, gostariam que falássemos aqui no canal. Então vamos falar sobre noções básicas de balística, tá ok? Bom, não tem como falarmos em balística sem falarmos sobre munições. Então vamos aprofundar um pouquinho no tema munições, não tanto, porque senão o vídeo fica enorme, senão tem que dividir em vários outros vídeos. Mas antes de começarmos falando sobre munição, eu queria pedir aos colegas para se inscreverem no canal ali, quem não se inscreveu ainda, ativarem as notificações, o sininho ao lado, deixarem o seu like desde já, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. Bom, eu não tenho, não sou formado especificamente em balística, né? Eu tenho a formação que a polícia me proporcionou e também fiz um curso no Ministério da Justiça e sou muito curioso. Fico pesquisando, procurando, né? Sou inscrito aí na comunidade InfoArmas, que é um canal excelente que criaram agora no Brasil, né? É o pessoal mais gabaritado aí, então eu gosto muito desse tema. Então eu vou compartilhar com vocês o pouco conhecimento que eu tenho e os colegas fiquem à vontade nos comentários aí para me corrigirem ou para trocarmos informações, tá ok? Bom, vamos falar de munição, não tem como falar de munição sem falar dos componentes. Um dos componentes básicos da munição é a espoleta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Espoleta, esse negocinho pequenininho que quase não dá para pegar direito. A outra face da espoleta é tipo boxer. Bom, temos a espoleta, temos o estojo, tá ok? O estojo aqui, esse aqui já é espoletado, tá com a espoleta aqui. No interior do estojo vai pólvora, certo? Não tem pólvora aqui, senão ia cair no chão, tá ok? E depois tem o projétil, o projétil, certo? A pólvora propelente que vai impulsionar o projétil. Muitos pensam de forma errada... Gente, eu estou falando isso daqui, muita gente vai achar básico, vai achar totalmente desnecessário, mas eu vou falar, porque temos revistas, jornais que falam mal do universo das armas de fogo, falam mal de nós, mas mostram de forma totalmente errada. Aí a gente está lá assistindo o jornal, vendo a revista e tem o desenho de uma arma e a arma está atirando toda a munição, como se isso daqui tudo saísse do cano da arma. Isso aqui é uma munição 762 por 51, como se isso daqui tudo saísse da arma. Mas, né, somente o projétil, somente o projétil que sai do cano da arma, tá ok, gente? Meus amigos, eu estou falando isso para quem não tem muito conhecimento, tem muitos que assistem o nosso canal que não tem esse conhecimento ainda, o canal é para todos, tá ok? Bom, como funciona uma arma de fogo, como que funciona o acionamento da munição? Resumidamente, quando acionamos o gatilho, certo, da arma, o cão vai incidir no percussor, o percussor vai aflorar e acertar a espoleta, vai incidir na espoleta aqui, ó. Vamos ver se dá para ver, essa espoleta aqui, nessa munição de manejo já está marcada, o percussor já incidiu sobre essa espoleta. Depois que o percussor incide sobre a espoleta, no interior da espoleta há a mistura inicializadora, que ela vai queimar, né, e vai gerar uma fagulha que vai passar pelo evento, o evento é um buraquinho que existe, né, na base do estojo, vai passar pelo evento, e essa fagulha vai gerar a queima do propelente. Queima não é explosão. Muitos pensam, erroneamente, que acontece uma explosão. Não. Queima. Tanto é, se a gente derrubar um pouquinho de pólvora, assim, e colocar fogo, né, não numa superfície de madeira igual essa, né, mas em outro local, vai acontecer a queima, não acontece uma explosão. Porém, como a pólvora vai estar confinada, né, aqui dentro, né, no interior do estojo, vai gerar gases, né, e esses gases vão impulsionar o projétil para fora do estojo, ok? Então, percussor incide a espoleta, a espoleta queima a mistura inicializadora, gera a faísca que queima o propelente, a pólvora, né, que expulsa o projétil ali que está preso no estojo. Preso não, alojado no estojo. Tá ok? Basicamente é assim. Daí temos os canos raiados e os canos não raiados, né? Cano de alma raiada e cano de alma lisa. Para que serve a alma raiada? Tá aí na tela pra vocês, tá ok? Um cano raiado, para que serve as raias? As raias, gente, vão dar a trajetória helicoidal do projétil, garantindo maior velocidade e maior estabilidade. Quando o projétil está no cano, né, tomando as raias, durante esse trajeto o propelente, a pólvora, continua queimando, não é só ali dentro, não é só no interior do estojo, ela continua queimando e impulsionando, né, o projétil para fora do cano. Já nas armas de alma lisa, né, geralmente as espingardas, que não tem raia, o projétil, né, pode ser um balote, por exemplo, ou se não vários bagos de chumbo, eles vão sair de forma mais errática, tá certo? Porém, é importante mencionar, igual vocês estão vendo na tela nesse momento, ok? Esse daí é um cartucho utilizado em arma não raiada, de alma lisa, de cano de alma lisa, composto por espoleta, pelo estojo, né, pelo propelente, pela bucha e pelo projétil. O que é essa bucha? É exatamente isso que eu tô na minha mão aqui, ó. Essa daqui é uma bucha já utilizada, tá ok? A pólvora, no caso, vai embaixo, como vocês viram na imagem, e aqui em cima vai o projétil singular, no caso, o balote, né, ou munição ideal, ou, se não, os bagos de chumbo, como nessa outra imagem aí que vocês vão ver agora. Bom, a função da bucha é pra impulsionar, né, esses bagos de chumbo para que eles saiam do interior do cano com maior uniformidade, para evitar tanta dispersão. A dispersão normalmente acontece, né, é natural, naturalmente acontece a dispersão dos bagos de chumbo, mas ele evita que se dispersem mais ainda, tá certo? Bom, vamos falar agora do sistema de medidas, né. É importante saber é que há várias nomenclaturas para os calibres. Vamos aqui para os exemplos práticos, né. Eu estou aqui com um projétil certo? De 158 grams que pode tanto ser utilizado no calibre 38 quanto no calibre 357 magno. Há vários sistemas de medida. O europeu mede em milímetros, o inglês mede em polegadas, e o americano é uma junção do inglês com várias terminologias próprias, fazendo menção à quantidade de pólvora existente no cartucho, fazendo menção à fabricante, né, daquela munição. Então, varia um pouco. Por exemplo, aqui, deixa eu ligar meu paquímetro aqui, tá ok? Ponto. Munição 38. Vamos ver aqui quantos milímetros está dando essa munição. aproximar mais 9,07 milímetros. Por quê? 38 é da família do 9 milímetros, né. Vamos transformar agora em polegada. Tá ok? O que eu falei para vocês? 0,357. 0,357. Por isso, eu posso utilizar esse projétil de 158 grãs para fazer recarga tanto no calibre 38 quanto no calibre 357. Outro exemplo aqui, eu tenho uma munição ponto 40, tá ok? Quer dizer, um projétil ponto 40, tá na minha mão, certo? Vamos medir o projétil aqui em polegada. Tá dando 0,398. Era para dar 0,400. 0,400. Por que não deu? Porque esse projétil aqui já foi atirado. Ele está de propósito aqui para servir de exemplo em outro exemplo aqui, tá certo? Vamos transformar em milímetros. 10,12 milímetros. E o ponto 40, todo mundo sabemos que é 10 milímetros, né? Bom, eu tenho aqui também essa munição aqui, calibre 308, que também é o 7,62, de acordo com a medida europeia. Tenho aqui o calibre 44,40. 44,40 ou 44 V-Chester. Certo? Calibre 44,40 ele é calibre 44, contudo, tem no interior do estojo, né? 40 grãs de pólvora negra. Sabemos que hoje em dia não é utilizado mais pólvora negra, né? Até tem, mas não é utilizado porque a pólvora química é mais eficaz e não produz aquela fumaça toda da pólvora negra, tá certo? E o calibre nas armas de alma lisa? Gente do céu! Essa, essa era uma grande dúvida que eu tinha. Era uma dúvida, assim, que eu não conseguia aprender. Eu lia, 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 não conseguia aprender. Eu lembro do meu curso de polícia e eu perguntei diversas, diversas, diversas vezes para o professor de armamento e tiro e não conseguia aprender. Bom, depois que eu vi essa figura eu consegui entender. Vou explicar para vocês aí porque meu desenho está muito mal feito aqui. Bom, imaginem que isso daqui é o cano de uma doze, certo? vou chegar mais perto aqui para vocês verem se eu não desmanchar aqui o meu tripé. Imaginem só que isso aqui é o cano de uma doze e esse aqui é o cano de uma espingarda calibre 20 gauge 12 gauge, né? Tem essa terminologia gauge antes. Bom, por que eu estou mostrando esse cano? A dimensão do cano da doze é ponto doze polegadas ponto doze milímetros? Não, não é nada disso porque sabemos que a ponto cinquenta por exemplo, né? De metralhadora ponto cinquenta aquela munição ela tem 12,7 milímetros e é muito mais fina que um cano de uma doze, certo? Então não é ponto doze não é doze milímetros é doze gauge 20 gauge tá ok? O cano da doze mede 18,5 milímetros e da vinte 15,6 milímetros porque é necessário sabermos isso porque de acordo com o padrão da medida das espingardas das armas de cano de alma lisa imaginem que isso daqui é uma balança tá ok? Tenho aqui em cima da balança doze bagos de chumbo de 18,5 milímetros que tem que dar uma libra então eu tenho aqui na calibre 20 20 bagos de chumbo de 15,6 milímetros que são necessários para formar uma libra então é assim que funciona a medida nas armas de alma lisa quantos bagos de chumbo da circunferência do cano são necessários para formar uma libra tá ok? é uma medida muito diferente muito chatinha assim da gente aprender mas é dessa forma que funciona bom vamos falar agora dos calibres né temos calibre de baixa efetividade média e boa efetividade alta efetividade ou se não os calibres de alta energia é e se falando de energia esse negócio é bobeira hoje em dia tá gente a não ser dos calibres de realmente alta energia né esses daqui não é tanto assim quanto a gente pensa não quando a gente vê energia por exemplo do ponto 40 munição boned né 155 grans 676 salvo engano é de aulas né de energia e 9 milímetros munição gold hex 610 de aulas de energia né então é isso nada de nada importa de nada tem muita muita diferença e nós vamos ver isso na próxima aula tá ok? todos esses conceitos são necessários para chegarmos com bastante entendimento até a nossa próxima aula nosso próximo vídeo calibres de baixa efetividade da minha coleçãozinha aqui de munições inérte um calibre muito fraquinho né calibre 25 alto muito fraquinho comparem ele por exemplo com o calibre .40 Smith-Wesson né muito fraquinho calibre .32 alto né ou .765 .32 Smith-Wesson .380 ACP .380 é fraco? é de baixa efetividade? sim é de baixa efetividade vou falar o porquê o que acontece com o calibre .380 que ele tem uma munição muito leve muitíssimo leve e tem baixa velocidade então eu tenho aqui um projétil aqui do calibre .38 158 grãs e eu tenho aqui um projétil calibre .380 de .95 grãs vocês estão vendo a diferença? ah Lucas mas o .380 não é o mesmo diâmetro do .38? não é tudo da família 9 milímetros? sim é mas porém eu tenho aqui uma diferença substancial de peso então a diferença de peso é muito grande que é o que vai interferir no ferimento né na dinâmica do ferimento nós vamos ver isso na próxima aula enfim calibre .380 ele tem a munição leve com baixa velocidade então quando ela atinge o alvo né no caso nós estamos falando aqui de uma situação de defesa quando atinge o corpo humano dependendo do projétil a munição pode desviar pode fragmentar perder massa e perfurar pouco perfurando pouco ela não às vezes não vai conseguir chegar em um órgão vital para o corpo né por exemplo munição expansiva 380 ela expande e não penetra né já tem vários aí vários testes vários comparativos provando isso vários especialistas falando ela expande e não penetra então a munição mais indicada para arma de baixa efetividade seria ogival no caso da 380 temos a munição ogival mais P né que ela vai penetrar mais tendo maior chance de atingir um órgão vital ou até mesmo a coluna né bom média efetividade boa efetividade daí já surgiria então o calibre 38 SPL aumentando mais a efetividade ainda com munição mais P calibre 9 milímetros Luger .45 .40 já aumentando mais um pouquinho 357 Magnum 10 milímetros alto e 44 Remington Magnum Lucas mas tem muitos outros calibres que você não citou sim gente isso aqui é só um exemplo ok não fiquem ansiosos só exemplos alta efetividade alta energia né são os fuzis aí que a gente conhece mas não fuzil 22 é um fuzil não não é isso 17 HMR é fuzil não não estou falando disso estou falando dos fuzis aí utilizados em combate em guerra né 556 por 45 762 por 39 da AK47 762 por 51 tá ok ah Lucas então o calibre 7 milímetros 7 milímetros tá ok calibre 7 milímetros não é de alta energia é só que eu não estou citando todos os calibres aqui beleza é é importante sabermos isso porque dentre essas munições de boa efetividade a gente percebe que tudo está relacionado o sucesso está relacionado ao atirador porque ao contrário do que acontece com as munições de alta efetividade e vamos fazer aqui diversos testes tá ok vamos ainda fazer no canal diversos testes só tem que me programar melhor fazermos teste balístico ali mesmo com alvos biológicos vamos fazer vários testes assim e vocês vão notar que as munições de baixa efetividade elas não produzem no alvo biológico né um ferimento extraordinário não acontece isso como a gente pensa a gente pensa que com um tiro a gente pode parar a pessoa um tiro de 357 por exemplo a gente pode parar a pessoa independente da onde ela levar esse tiro nem com calibre 556 acontece isso nem com calibre 7.2 acontece isso então nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso na próxima aula forma dos projéteis eu tinha desenhado aqui eu até apaguei que eu fiquei com vergonha eu tenho projétil aqui pra mostrar então eu vou mostrar um por um temos aqui o projétil ogival certo ogival calibre 38 o projétil ogival ele serve para penetrar mais quando ele é formado inteiramente de chumbo ele até deforma um pouco ao atingir o alvo mas ele não tem essa finalidade de deformar já o projétil ogival encamisado tá ok não tenho nenhum aqui para mostrar mas a finalidade dele é penetrar mais e não deformar da mesma forma que o projétil ponte agudo por exemplo aqui o projétil fuzil certo projétil ponte agudo ele tem também a finalidade de penetrar mais certo e não deformar a não ser que tenha uma ponta de chumbo como por exemplo aqui do calibre 308 certo ele tem uma ponta de chumbo não sei se está dando para os colegas verem aqui na frente ele já deforma um pouco ao atingir o alvo é projétil ponta plana tem aqui um projétil ponto 40 ponta plana certo que também pode deformar ao atingir o alvo e quando ele deforma ele fica assim meio achatado então notem notem uma diferença né ele íntegro e ele quando atinge o alvo fica um pouco achatado aumentando o diâmetro da lesão é para isso que serve o projétil ponta plana uma das finalidades dele certo ah Lucas e qual é a finalidade do projétil ponta oca vamos achar um ponta oca aqui tanto com ponta de chumbo quanto com ponta joquetada né temos um projétil ponta oca aqui calibre 44 Hamilton Magno certo ponta de chumbo aqui em cima ele é semi encamisado ponta oca e aqui o encamisado total ponta oca calibre 9mm Luger Gold Hex enfim qual é a finalidade do ponta oca o ponta oca quando ele atinge o alvo ele se expande mais temos aqui um projétil um projétil íntegro calibre ponto 40 e um ponta oca o expansivo comum quando atinge o alvo ele vai expandir mais vai aumentar o tamanho da lesão às vezes a jaqueta ele a jaqueta vai desprender o projétil o núcleo o núcleo do projétil vai avançar a jaqueta vai para outro lado e vai acabar dando um trabalhinho aí para o cirurgião remover essa jaqueta tá ok quanto também o núcleo de chumbo se não atravessar essa é a finalidade do projétil ponta oca temos outros tipos de projéteis como por exemplo aqui é até diferente o pessoal mais leigo não costuma conhecer esses projéteis temos aqui o projétil canto vivo Lucas mas que projétil é esse? esse projétil serve para aumentar o contato com as raias e melhorar a precisão tá ok bem como furar o papel de forma mais uniforme ele dá uma furação perfeita no papel até aumenta o diâmetro um pouquinho ali do furo isso em campeonato faz toda a diferença mas essa munição aqui como ela não tem uma aerodinâmica muito boa ela depois dos 25 metros já não é legal utilizar por exemplo próprio tá ok utilizo ela no calibre 38 até 25 metros para provas de 50 metros eu utilizo essa munição aqui munição semi canto vivo que ela como ela já tem a ponta mais afinada aqui mas tem um corpo longo também para entrar em contato com as raias eu consigo ter agrupamentos bons a 50 metros com ela então são outros tipos de munições quer dizer de projéteis só para exemplificar os vários tipos de projéteis que podem causar lesões diferentes um do outro e nós vamos ver sobre isso no próximo vídeo bem como nos testes em alvos biológicos ok gente é só isso que eu queria falar para vocês ficou um pouco longo o vídeo mas é importante relembrarmos tudo isso para os nossos próximos vídeos um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo não tô vindo vindo Obrigado.